Olá Santa Bárbara do Oeste, olá região, sejam todos bem-vindos. Olá Brasil, tá começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias nesta sexta-feira 27 de março de 2020. Puxa vida, hein? Já se foi mais uma semana. Olha aí, estamos aqui para levar informação, prestação de serviço para você. Através do nosso WhatsApp você pode participar, mandar vídeos, imagens, a sua denúncia, a sua sugestão, crítica. Fica à vontade, é o 997-824426. Tá certo minha gente? Ok meu povo, é o Jornal da TV SB Notícias, é o jornal mais popular da nossa cidade e da nossa região. Como é que está a situação da vacina, hein? Já já vou falar. Ah, daqui a pouquinho vou falar da situação das vacinas nas UBSs aqui de Santa Bárbara do Oeste. Enquanto isso, vai se inscrevendo aqui no nosso canal, clique no gostei e ative o sininho para que a gente possa estar sempre avisando você dos novos programas, dos novos vídeos postados aqui no canal da TV SB Notícias. É uma reclamação, né? Uma reclamação não de poucos, mas sim de muitos. Olha, o governo anunciou esta campanha que teve início no início da semana, né? Que começou na segunda-feira, mas, mas há falta, falta de planejamento, de estratégia, né? Olha aí, a Prefeitura aqui de Santa Bárbara do Oeste, por exemplo, divulgou no final da tarde de ontem, né? Que devido a grande procura pelo atendimento, que é o agendamento telefônico, a vacinação da gripe para os idosos, agora o município vai disponibilizar aí um e-mail, né? Olha aí, vacina arroba santabárbara.sp.gov.br. Basta informar aí nome do idoso, data de nascimento, endereço, um telefone para contato e aí a Secretaria de Saúde vai entrar em contato informando a data e horário local, tudo certinho para aplicar a vacina. E o telefone é o 0800-770-6378. vai continuar valendo, tá, gente? Agora, será que vai funcionar ou vai congestionar as linhas, hein? Ai, 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 meu Deus do céu, hein? Olha, tomara que isso mude, né? Porque se é para o idoso ficar em casa, como é que ele vai no posto de saúde para tomar a vacina e de repente não tem? Ou ele também não consegue sair? Ah, é uma confusão que falar para você, hein? Haja paciência também, não? Como é que vai ficar a situação, né? Você que é aí chefe de família, você que é trabalhador, tá parado, tá isolado na sua casa, você vê, é, frentistas aí nos postos de combustíveis, você vê aí os médicos atuando na área, continua trabalhando, né? Eles continuam trabalhando, você vê farmacêuticos aí também, as indústrias, quer dizer, tem muita gente, o porteiro aí no seu condomínio, no seu prédio, nós da imprensa, não é? Muita gente tá aí na linha de frente, porque o mundo não pode parar também 100%, porque se parar do jeito que tá, já tá freando a coisa, não é? Já tá sentindo a economia do país, já tá sentindo a economia aí na sua cidade, tá difícil? Ainda tem despesa ali no armário da sua, da sua cozinha, ali na sua copa? Pois é, mas vai ter uma hora que, do jeito que tá a situação, você vai abrir lá e aí vai acabar o arroz, você vai ver que não tem mais o feijãozinho, aliás, o feijão subiu, que tá um preço absurdamente alto, gente, muito alto, banana nanica, 3,98 quilo, é um absurdo, o leite também, 4 reais o litro, agora os postos de combustíveis até baixaram o preço da gasolina, gasolina tá saindo 3,99, né, o litro, quer dizer, é a lei da oferta e da procura, mas por que que eu tô falando isso pra vocês aqui no início do jornal da TV SB Notícias? Porque vai chegar uma hora que vai arrochar o negócio, vai ficar, a situação vai ficar, é apertada, gente, principalmente pra quem paga aluguel, veja aí, Bolsonaro disse, não, vamos voltar às atividades, algumas pessoas concordam, outras não, né, ele diz que tem que resguardar aí os idosos, as pessoas do grupo de risco, né, agora tem outros que falam, não, tem que ficar parado, manter a quarentena, né, eu sou da opinião que tem que ficar em casa, vamos lá, até o dia, até o dia 7, né, porque se de repente voltar e essa pandemia aumentar, aí vão falar que o governo é culpado, então que permaneça aí nessa, nessa quarentena, mas a preocupação é depois da situação financeira que você é chefe de família, é ter que bancar aí os seus compromissos financeiros. Por isso que hoje nós vamos conversar aqui com o Ronaldo Aparecido Foster, que é o delegado do Cresce do Conselho Regional de Corretores de Imóveis aqui de Santa Bárbara do Oeste. Ele vai tirar algumas dúvidas aqui dos nossos internautas, também algumas perguntas que a nossa produção fez aqui, né, elaborou para hoje estar questionando aqui o, né, ele que representa aqui o Cresce de Santa Bárbara do Oeste em relação à situação de inquilino e proprietário de imóvel, proprietário de imóvel e inquilino. Como é que está sendo essa negociação entre proprietário e inquilino, viu, Ronaldo? Obrigado por atender aqui a reportagem da TV SB Notícias. Olha, Nilson, é uma experiência nova, tanto para mim quanto para os colegas de profissão, né, nós temos aí uma carteira de administração, um imóvel, tanto residenciais quanto comerciais e industriais. Nesses cinco primeiros dias, Nilson, nós estamos sentindo a necessidade principalmente das locações comerciais que estão nos pedindo para que sejam renegociados os valores dos aluguéis, porque eles não estão faturando, eles estão com portas fechadas, como a gente, todo mundo sabe. Mas, assim, eu estou muito feliz com a situação porque estou sentindo uma receptividade dos proprietários muito boa. Eles estão entendendo a situação, estão cedendo na ordem de um percentual de desconto e estão negociando com os inquilinos, entendeu? Esse tipo de convívio está sendo muito harmonioso, todo mundo está sentindo drama e todo mundo está participando. Pois bem, pois bem. Agora, essa negociação, Ronaldo, está sendo amigável entre as partes, ainda bem, diante desses cinco dias de isolamento social. Agora, o senhor acha que isso ainda não é cedo para esse tipo de negociação? Porque é o inquilino que vai pagar, por exemplo, o aluguel, que agora é... nós estamos em março, mês que vem. O inquilino que vai pagar o aluguel em abril, que é referente a março, que vai pagar agora no início de abril, que é referente a esse mês que nós estamos, tudo bem. O pessoal pode até ter ali um fundinho de caixa, uma reserva. Mas a preocupação é daqui para frente. como é que vai... como é que a pessoa vai fazer para pagar o aluguel de maio, que é referente a abril. A coisa vai apertar, não vai? Exatamente. Os inquilinos estão pagando os aluguéis referentes a março porque eles trabalharam em março, faturaram e estão com as reservas já se preparado para pagar o aluguel que está vencendo agora. A preocupação deles é exatamente esses 15 dias, que significa 50% do faturamento dele. Como você mesmo disse, não sabemos o que vai acontecer, se o SU vai se prolongar. E eu acho conveniente, sim, que já no início do que está ocorrendo, que nós estamos vivendo agora os primeiros dias, que já se trate isso, porque mesmo que acabe na terça-feira, vão ser 15 dias, vão ser 50% a menos de faturamento. Mas volto a dizer, os proprietários de imóveis estão me surpreendendo, estão sendo receptivos, estão abertos para negociação e estão correndo de maneira melhor do que eu imaginava. Os acordos estão saindo fácil, porque o comerciante, todo comerciante emprega um ou mais funcionários. A indagação deles, eles querem dar prioridade para conseguir pagar os salários dos funcionários, que eu também acho de uma importância vital. Pois bem, mas qual que é o papel fundamental do Cresce, que é o Conselho Regional de Corretores de Imóveis aqui de Santa Bárbara do Oeste? Qual que é o papel fundamental para que possa evitar qualquer tipo de transtorno para o cidadão? Ou seja, o Cresce, ele é o órgão que todos os corretores são filiados a ele. E o papel do Cresce, nesse momento, é orientar o corretor que seja um bom mediador, que faça o seu papel. Aquele corretor que tem uma imobiliária, que administra as locações, que faça essa mediação entre locador e locatário, entre proprietário e equilino, para que esse acordo saia de maneira para que todos fiquem felizes e que o andamento desta situação se dê de maneira que não prejudique ninguém de forma agressiva, mas que todos colaborem para que saia disso. O corretor tem esse papel e o Cresce tem o papel de estar sempre fiscalizando e orientando o corretor. É isso que a gente espera, porque todo mundo colaborando, a gente vai passar por essa fase horrível aí. Certo, Ronaldo. Agora falamos de colaboração, de bom atendimento entre as partes, mas se de repente uma das partes não concordar com a situação, por exemplo, o proprietário do imóvel, ah, não, eu vou receber, quero receber de qualquer jeito. Quais as medidas que devem serem tomadas caso isso aconteça? O que fazer? Se o inquilino pedir um desconto e o proprietário não ceder, juridicamente falando, o proprietário não tem a obrigação de ceder. Mas é uma situação tão nova, tão recente, que eu não acredito que as pessoas não tenham aí a capacidade de entender o momento. Eu acho que se isso acontecer, vai ter que ser discutido na justiça, através de um processo, a pessoa vai deixar de pagar o aluguel e depois vai restabelecer o pagamento quando ele começar a faturar, e vai discutir isso no futuro e até que se chegue num consenso, entendeu? Nós não temos experiência nenhuma numa situação parecida com essa, eu não sei nem responder exatamente se a justiça, se juridicamente tem respaldo, se não tem. Eu até posso dizer para você, não tem respaldo não pagamento de aluguel, tá? Muito bem, estamos conversando aqui no Jornal da TV SB Notícias, hoje com o Ronaldo Foster, que é delegado do Cresce aqui de Santa Bárbara do Oeste, Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Santa Bárbara. Tirando dúvidas, falando aí sobre essa situação, da situação econômica, né? Da crise aí do coronavírus, agora envolvendo o pagamento dos aluguéis, inquilino, proprietário, como manter o bom relacionamento para que seja uma negociação saudável para ambas as partes. Agora, vamos pensar aqui, Ronaldo, nas pequenas empresas que vão ser as mais afetadas, o que tem de gente que vai perder o seu emprego, o que tem de pequenas empresas, lojas, comércios, que vão fechar as suas portas. Esses 15 dias aí de quarentena, vai ser a calamidade para elas. Por que eu estou falando isso? Porque elas não têm fundo de caixa. Aquela empresa pequenininha ali, que tem um, dois funcionários, que são os próprios proprietários que trabalham nela, que depende daquela semana para o seu faturamento, para pagar os seus colaboradores, suas contas. O que fazer se não tem dinheiro? É, não tem dúvida. A situação é delicada e é bem como você colocou. Se ele não fatura, como ele vai pagar? Cabe ao proprietário do imóvel, que também depende desse valor que recebe do aluguel para honrar os seus compromissos. Mas cabe a ele que chegue num denominador onde ele consiga honrar os principais compromissos, que ele renegocie alguns dos compromissos dele para poder dar um desconto, para poder fazer com que essa corrente se equacione e não haja prejuízo em nenhuma das partes, nenhum prejuízo grande. Há proprietários que estão dando desconto e estão dizendo que depois, quando se restabelecer, se discute como o cara vai pagar esse desconto. Há outros que dão desconto e dizem que não querem nem receber quando se voltar ao normal, restabelece. Mas é uma situação muito nova. O que eu peço a todos é que cada um tenha um bom senso e que faça o que é justo, que não se aproveite da situação. E que o corretor faça o seu papel de imediato para chegar a um denominador comum entre as partes. Obrigado, Ronaldo, pela sua participação. E é isso mesmo, tem que ter o bom senso, ser justo para os dois e vamos ver o que vai acontecer agora daqui para frente. Obrigado, Ronaldo, pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Olha, o governador de São Paulo, uma última informação que chegou aqui para a gente. O João Dória anunciou ontem, quinta-feira, que o Estado vai repassar 218 milhões de reais para o enfrentamento ao coronavírus em 80 cidades paulistas com mais de 100 mil habitantes. O dinheiro começa a ser transferido aos municípios para a instalação de centros de referência e hospitais de campanha. Santa Bárbara do Oeste vai receber um pouco mais de um milhão e meio de reais. Então, uma informação aqui, Santa Bárbara receberá mais de um milhão e quinhentos e quarenta mil reais. Está aí, do governo, do Estado para tentar driblar essa crise do coronavírus nos municípios. Bom, com essa informação, eu vou ficando por aqui. Para você, uma ótima, excelente sexta-feira. Fiquem todos com Deus. Não saiam de casa. Cumprem aí a quarentena, o isolamento social. E temos mais uma semana aí para enfrentar. Ufa, né? Essa semana, a semana aqui não foi fácil, hein? Poxa vida! Pedir a Deus muita saúde, muita sabedoria aos nossos governantes políticos que estão lá no poder hoje para que o nosso país se direcione a uma linha de pensamento, uma linha assertiva para que a gente possa sair dessa fase que nós estamos passando. tanto na saúde, no combate ao coronavírus, como também na situação econômica do país. Eu sempre falei aqui, já falei no início da semana, eu falei que nós temos que torcer para que quem está lá no poder dê certo e faça a coisa certa. porque todos nós, minha gente, nós, todos nós estamos no mesmo barco e se afundar vai todo mundo junto, né? Então, vamos lá. Tomara que esse final de semana seja um final de semana que a gente possa refletir e na semana que vem a gente volte aí com boas notícias, tá bom? É, isso aí. Para você, então até segunda. Ufa, cansei também, né? Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau!